A rapariga pobre é despeitada com a rica A rapariga pobre é despeitada com a rica A rica tem de tudo, tem carro importado Tem homem de ira, demora em mansão A pobre nada tem e ninguém lhe dá valor E o povo que arranja ela dá o gigolô A rapariga pobre é despeitada com a rica 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 A rica tem colar, tem pulseira de ouro Quando passam os todos chamam a atenção A pobre é bonitinha, mãe anda desarrumada Tem o fim, nada a coitada é nada por um tostão A rapariga pobre é despeitada com a rica 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 Também Gaspar, a rapariga rica tem carro importado Homem, homem deirado e até mansão A pobre ninguém valoriza a coitada E o povo que arranja o gigolô A rapariga pobre é despeitada com a rica 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 E aí, Carlinhos do Acordeiro Eu vou contar pra essa turma foloseira O que aconteceu ontem à noite lá em casa Só porque uma ex-namorada ligou pra mim Bem na hora em que eu tava beijando a minha esposa Veja só Essa noite lá em casa, madruga do palco e gru Eu beijava a minha esposa, meu telefone tocou Levantei pra atender A mulher me acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branco, sul e frio Quando perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Fala comigo, aquela vaga tá aí perto, né? Aham, aham Ah tá, não tá podendo falar? Aham, aham Então me liga amanhã, briga Aham, aham Beijo Aham, aham, aham Minha mulher percebeu Aham, aham, aham Foi aí que o palco meiu A briga foi grande, Gaspar Era panela voando pra todo lado A tapa que ela tentou dar na minha cara Eu consegui defender Mas o chute que ela deu entre minhas pernas Oh Essa noite lá em casa, madruga do palco e gru Eu beijava a minha esposa, meu telefone tocou Levantei pra atender A mulher me acompanhou Era uma ex-namorada Com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branco, sul e frio Quando perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Não vai falar? A vaca tá esperta, né? Aham, aham Ah, tá, né? Não tá podendo falar? Aham, aham Então me liga amanhã Liga Aham, aham Beijão Aham, 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 aham Minha mulher percebeu Aham, 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 aham Foi aí que o palco meiu É a pisada do 10-0-0 Filenilson, Gaspar e Grupo E Caminhos do Acordeon Ao vivo pra você dançar e zoar Mete o dedo, Carrinhos E aí, Lenilson O verdadeiro Zé Piquinho já tá sendo ameaçado Olha só quem chegou no forró E Dona Maria já caiu em cima Agora ficou bom Agora tá bonito Chegou o Chico rola no forró do Zé Piquito Agora ficou bom Agora tá bonito Chegou o Chico rola no forró do Zé Piquito O Chico rola é um velho assanhado Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora tá bonito Chegou o Chico rola no forró do Zé Piquito Agora ficou bom Agora tá bonito Chegou o Chico rola no forró do Zé Piquito E é capaz de dar até briga nessa festa, viu, Júlio? Mas dizem que o Zé Friquito é mansinho, rapaz Será que é? Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o porro do Zé Friquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o porro do Zé Friquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o porro do Zé Friquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o porro do Zé Friquito O Chico é um velho assanhado E vê mulher bonita, o velho já tá ligado Quando ele chega todo mundo dá um grito Chegou o Chico rolando o porro do Zé Friquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o porro do Zé Friquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o porro do Zé Friquito Dona Maria fica toda assanhada E vê o Chico rolando, quer mais saber de nada E peneirando e balançando os pambinos Pra dançar com o Chico rolando o forro do Zé Piquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o forro do Zé Piquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o forro do Zé Piquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o forro do Zé Piquito Agora ficou bom, agora tá bonito Chegou o Chico rolando o forro do Zé Piquito Com a pesada do 3-0-0 Só não cansa quem não gosta de uma voz aqui com a mão Foi numa segunda de verão que eu a vi pela primeira vez Foi sua primeira aparição, bastante pra me convencer A partir daquele dia então, eu sempre estava lá na mesma hora e no mesmo lugar Só pra poder te encontrar, só pra poder te encontrar Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer em que você está Eu cortava as horas pra te ver, mas não respondia meu olhar Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, descrimina uma chance, tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, descrimina uma chance, tô afim de você Tô afim de você Eu fico o dia inteiro só pensando em você Na cama, no chuveiro, conto as horas pra te ver Espero que um dia você possa me notar Que sou um caramandeiro desse para o desnobar Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer em que você está Eu contava as horas pra te ver, mas não respondia meu olhar Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, descrimina uma chance, tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, descrimina uma chance, tô afim de você Tô afim de você Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer em que você está Eu contava as horas pra te ver, mas não respondia meu olhar Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, descrimina uma chance, tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, descrimina uma chance, tô afim de você Ô menina, deixa disso, descrimina uma chance, tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, descrimina uma chance, tô afim de você Tô afim de você Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim E na guitarra Josuel arrepetando no forró E na guitarra Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Do meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá por sangue e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim ML Estúdio Direto de Bangará Gravando Lenilson Gaspar e Grupo Ao vivo pra você Curtir dançar Lenilson Gaspar e Grupo Você me quer só por um momento Você me entenda na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando eu estar com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco pra ir em sua vida E você usa, usa e grita Sou humilhado pelos meus amigos Troca do meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que não presta que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Não tem deixado até que vou sofrer Hoje estou no vento sem saída Mas tenho fé no dia nessa vida Eu consigo dominar você Eu aqui com fome de amor E a galera aí com fome de forró Então vamos dançar, meu filho Que apisada é essa, hein? E só não dança quem não quer Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando eu estar com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco pra ir em sua vida E você usa, usa e grita Sou humilhado pelos meus amigos Tocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que não presta que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no vento sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Essa você pode copiar, viu? Tudo isso aconteceu No Grêmio Litro Recreativo De nossa querida cidade de Santo Antônio Viva nisso! Presta atenção, macho rei Uma noite envolvente ela foi me procurar Em uma festa para comigo dançar Agarradinhos no salão começamos nos beijar Com esse beijo saímos pra namorar Não sabia que a garota era muito assanhada Ela estava inocente e não entendia nada No local em que paramos era uma escuridão E ela sem perder tempo, meu amor Eu não aguento e logo foi passando a mão Ela passou a mão, ela passou a mão Passou a mão no meu dinheiro e me deixou sem um custão Ela passou a mão, ela passou a mão Passou a mão no meu dinheiro e me deixou sem um custão Ela passou a mão, ela passou a mão Passou a mão no meu dinheiro e me deixou sem um custão Ela passou a mão, ela passou a mão No começo eu pensei que ela queria me roubar Ela disse vou ali, mas não demoro, chego já Quando ela chegou me disse fui na farmácia comprar Comprar uma camisinha agora, vamos lá E aí meu amigo Barbosa, na sua opinião O que esta mulher está querendo comigo? Olha Lenilson, eu acho que ela está querendo te levar pra cama Mas como pode ela me levar pra cama se eu estou com ela na rua, rapaz? Ah meu amigo, quando existe amor, se faz em qualquer lugar Numa noite envolvente, ela foi me procurar Em uma festa para comigo dançar Agarradinhas no salão, começamos nos beijar Com esse beijo saímos pra namorar Não sabia que a garota era muito assanhada Eu estava inocente e não entendia nada No local em que paramos era uma escuridão E ela sem perder tempo, meu amor, eu não aguento e logo foi passando a mão Ela passou a mão, ela passou a mão, passou a mão no meu dinheiro e me deixou sem o custão Ela passou a mão, ela passou a mão, passou a mão no meu dinheiro e me deixou sem o custão Ela passou a mão, ela passou a mão, passou a mão no meu dinheiro e me deixou sem o custão Ela passou a mão, ela passou a mão, passou a mão no meu dinheiro e me deixou sem o custão No começo eu pensei que ela queria me roubar Ela disse vou ali, mas não demoro, chego já Quando ela chegou me disse fui na farmácia comprar Comprar uma camisinha agora, vamos lá! Com essa o coronel pedoca vai rir da minha cara viu Só faz medo ela arrumar uma namorada e ela passar a mão no seu traseiro E ele dizer cuidado com minha carteira E ela meter o dedo terra em outro lugar O chamelo bom é Carlinhos do Acordeon puxando o palo Quando ele chega todo mundo fala pra olhar Quando ele dança todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai dançar no teu chão Só dá ele dentro do salão Quando ele chega todo mundo fala pra olhar Quando ele dança todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai dançar no teu chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá em outra, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar Eu vou convidar esse Maricinho pra dançar Maricinho Dança, dança, dança sem parar Maricinho Junto com o Lenilson e Gaspar Maricinho Hoje eu de olho nele tô afim Tô querendo ele só pra mim Maricinho Dança, dança, dança sem parar Maricinho Ao som de Lenilson e Gaspar Maricinho Hoje eu de olho nele tô afim Tô querendo ele só pra mim E esse é o 10-0-0 de Lenilson, Gaspar e Grupo A pisada quente do forró Quando ele chega, todo mundo para pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Solda ele dentro do salão Quando ele chega, todo mundo para pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Solda ele dentro do salão Hoje olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tem outra, será que ele também tá afim? Hoje olho nele, acho até que vou me aproximar Eu vou convidar esse morocinho pra dançar Um morocinho, dança, dança, dança sem parar Um morocinho, junto com o Lenilson e Gaspar Um morocinho, hoje olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Um morocinho, dança, dança sem parar Um morocinho, ao som de Lenilson e Gaspar Um morocinho, hoje olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim E o negócio agora esquentou, viu? Eu quero só ver quem vai aguentar até o final Vai aguentar a pisada do 10-0-0 Vem tecer nas canelas Essa menina é bonita, ela é gostosa demais Ela não perde uma festa, toda noite ela sai Será que ela já transa? Ela é namoradeira, não considera ninguém Só anda de xótico, provocando e mostrando o que tem Ela é namoradeira, não considera ninguém Só anda de xótico, provocando e mostrando o que tem Será que ela já transa? Mas será que ela já transa? Mas será que ela já transa? Mas será que ela já transa? Por onde ela passa, fica todo mundo olhando Seu bumbum arrebitadinho, eu fico imaginando Por onde ela passa, fica todo mundo olhando Seu bumbum arrebitadinho, eu fico imaginando Será que ela já transa? Mas será que ela já transa? 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 Mas será que ela já transa? Essa menina é bonita, ela é gostosa demais Ela não perde uma festa, toda noite ela sai Ela não perde uma festa, toda noite ela sai Será que ela já transa? Ela é namoradeira, não considera ninguém Só anda de xótico, provocando e mostrando o que tem Será que ela já transa? Será que ela já transa? Eu não falei que a pisada era quente Eu não falei que a pisada era quente E agora que você tá lendo tem que dançar, viu? É pra se arrebentar e dançar, viu? Tire essa dúvida do olhar Apague de uma vez o pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu foi sentimento A gente ainda tem muito que aprender Na escola do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgada Nessa vida não se leva a nada Coração Mas olha pra mim Mas olha pra mim Dentro dos meus olhos não esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Brutado no teu corpo vendo teu sorriso Você é o que eu preciso Mas olha pra mim Dentro dos meus olhos não esconda nada Te quero assim Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Brutado no teu corpo vendo teu sorriso Você é meu paraíso Tire essa dúvida do olhar Apague de uma vez o pensamento Apague de uma vez o pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu Foi sentimento A gente ainda tem muito que aprender Na escola do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgada Nessa vida não se leva a nada Coração Mas olha pra mim Dentro dos meus olhos não esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Brutado no teu corpo vendo teu sorriso Você é meu paraíso Você é meu paraíso Você é meu paraíso E essa vai pra galera de Natal Prestigiando Lenilson, Gaspar e Grupo Valeu presença, valeu joca Corrazão da safona Os dias passam devagar A noite me diz que você não vai voltar Os jovens saem do lugar Eu corro o mundo e não consigo te alcançar Sem você meu rádio fica mudo Minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som Sem você meu corpo não reflete mais O espelho minha casa cai Sem você eu perco o chão Então me aceite como eu sou Eu me peço pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Caso você queira voltar Caso você queira voltar Caso você queira voltar Se você meu rádio fica mudo Minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som Se você meu corpo não reflete mais O espelho minha casa cai Mas sem você eu perco o chão Então me aceite como eu sou Não me peço pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Caso você queira voltar Caso você queira voltar Caso você queira voltar A rocha gasta A rocha gasta A rocha carlinhos Se vira dos trem Eita que mulher fogosa A toda hora ela quer fazer amor Sei que ela é gostosa Mas desse jeito não aguento não senhor Eita que mulher fogosa A toda hora ela quer fazer amor Sei que ela é gostosa Mas desse jeito não aguento não senhor Se eu chego cansado do trabalho Ela já tá no espera Só de calcinha Me abraça e me arrasta para o quarto Eu falo, deixe pra mostrar minha queridinha Ela responde, não tem desculpa E você me ama E pra mim não minta Eu tô querendo não sair afora Essa meia hora se virar nos trinta Se virar nos trinta, meu amor Se virar nos trinta, por favor Não saia fora essa meia hora Se virar nos trinta Se virar nos trinta, meu amor Se virar nos trinta, por favor Não saia fora essa meia hora Se virar nos trinta Não vai ser fácil se virar nos trinta Mas se eu terminar antes Eu quero renovar o seu danada Ninguém merece Eita que mulher fogosa A toda hora ela quer fazer amor Sei que ela é gostosa Mas desse jeito não aguento não senhor Eita que mulher fogosa A toda hora ela quer fazer amor Sei que ela é gostosa Mas desse jeito não aguento não senhor Se chego cansado do trabalho Ela já tá me esperando só de calcinha Me abraça e me arrasta para o quarto Eu falo desse pra mostrar minha queridinha Ela responde, não tem desculpa E você me ama E pra mim não minta Eu tô querendo não sair afora Essa meia hora se virar nos trinta Se virar nos trinta, meu amor Se virar nos trinta, por favor Não saia fora Essa meia hora se virar nos trinta Se virar nos trinta, meu amor Se virar nos trinta, por favor Não saia fora Essa meia hora se virar nos trinta Se chego cansado do trabalho Ela já tá esperando só de calcinha Me abraça e me arrasta para o quarto Eu falo desse pra mostrar minha queridinha Ela responde, não tem desculpa E você me ama E pra mim não minta Eu tô querendo não sair afora Essa meia hora se virar nos trinta Se virar nos trinta, meu amor Se virar nos trinta, por favor Não saia fora Essa meia hora se virar nos trinta Se virar nos trinta, meu amor Se virar nos trinta, por favor Não saia fora Essa meia hora se virar nos trinta Transcrição e Legendas Pedro Negri